Os ministros da primeira turma analisaram hoje o caso de um homem acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro que queria o trancamento da ação penal. Os ministros consideraram que o pedido ao Supremo não é o meio certo para isso e também iniciaram o julgamento de uma ação sobre o pagamento de contribuições previdenciárias por uma cooperativa. A primeira turma do Supremo analisou hoje o caso de uma cooperativa que deixou de recolher contribuições previdenciárias. De acordo com a defesa, os acusados cumprem pena em regime domiciliar e ao reconhecer que deveriam recolher as contribuições, se inscreveram no REFIS, Programa de Parcelamento da Receita Federal, e por isso já estavam pagando seus débitos antes mesmo da sentença e por isso pede que a ação seja suspensa. O Ministério Público alegou que a condenação já está em fase de execução e que por isso não há cabimento da suspensão. O ministro Dias Toffoli pediu vista para analisar melhor o caso. Os ministros também julgaram uma ação em que o réu é acusado pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Juntamente com outros 27 acusados, o réu foi investigado por operação da Polícia Federal. A defesa dele alegou que o STJ concedeu a ordem para trancar a ação penal e entendeu que a denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro era inepta, ou seja, não haviam provas suficientes para propor a ação. Alegou também que os valores que estão na conta do acusado fora do país são legais, já que são fruto da venda de imóveis no Brasil. O Ministério Público pede que os ministros neguem o pedido, já que não há como analisar as provas. O relator da ação, o ministro Dias Toffoli, disse que não há como julgar o mérito e votou pela extinção da ação, porque o habeas corpus não era a via para discutir o assunto. Todos os outros ministros acompanharam o relator. E os ministros da segunda turma negaram o pedido de um homem condenado por roubo à mão armada. Ele queria que a pena de quase oito anos de prisão fosse reduzida. Em outro caso, os ministros também negaram o pedido de um homem acusado de matar um traficante de drogas em uma disputa por pontos de tráfico. Entre os pedidos de habeas corpus analisados pela segunda turma, os ministros rejeitaram o de um homem condenado a dezoito anos de prisão em regime fechado. Ele é acusado de ser traficante e ter armado uma emboscada para um homem que foi assassinado com vários tiros. A vítima dirigia um carro quando começou a ser atingida e mesmo depois de sair do veículo, continuou sendo baleada. Foi um caso de acerto de contas, em que a vítima disputava um ponto de tráfico de drogas com o réu. A defesa alegou excesso na dosimetria da pena, mas a segunda turma negou o habeas corpus. Um dos casos analisados nesta terça-feira chamou a atenção por ter ocorrido em área rural no município de Nova Mutum, em Mato Grosso. Foi um pedido de habeas corpus para um homem condenado por roubar uma caminhonete e um revólver calibre .38 em uma fazenda. O réu, junto com os comparsas, amarrou o dono da casa e os familiares. E todos foram levados no veículo roubado e abandonados em um matagal. O réu foi condenado a sete anos e oito meses de prisão em regime fechado. A defesa pretendia que o STF reduzisse a pena do condenado, mas o pedido não foi aceito. Um outro pedido de habeas corpus não foi conhecido pelos ministros que entenderam que o caso deve ser examinado pelo juiz criminal no estado de origem, em São Paulo. Foi o caso de um homem condenado a 34 anos de prisão em regime fechado por estupro e atentado violento ao pudor. A defesa alegou que o réu deveria ser beneficiado pela nova lei de 2009, que equiparou estupro a atentado violento ao pudor.